Boa noite, noite de 7 de setembro, com Charles Spurgeon. Como um mar agitado que não se pode sossegar, Jeremias capítulo 49, verso 23. Poucos sabemos da tristeza que pode estar rondando o mar nesse momento. Estamos seguros em nossos aposentos, tranquilos, mas distante. No mar salgado, o furacão pode estar ceifando cruelmente a vida dos homens. Ouça agora como os espíritos da morte bramam entre o cordame, como cada vigia cede conforme as ondas batem no navio como pilhões. Deus os ajude, pobres, ensopados e cansados. Minha oração vai ao grande Senhor do mar e da terra, para que ele acalme a tempestade e os traga ao seu desejado ancorador. Não devo simplesmente oferecer oração. Devo tentar beneficiar esses homens robustos, que arriscam sua vida tão constantemente. Já fiz algo por eles? O que posso fazer? Quantas vezes o tempestuoso mar engole o marinheiro? Milhares de cadáveres jazem no profundo, onde estão as pérolas? Há a tristeza de morte no mar, que ecoa na longa lamentação de viúvas e órfãos. O sal do mar está nos olhos de muitas mães e esposas. Vagalhões, desapiedados, vocês devoram o amor de mulheres e o suporte de lares. Que ressurreição se dará nas cavernas profundas, quando o mar devolver seus mortos? Até então, haverá tristeza no mar, como se empatia pelos ais da terra. O mar está para sempre lamureando pelas costas, pranteando com o choro pesaroso de seus próprios pássaros, lançando-se com uma profunda colisão de desassossego. O rugir do mar pode ser jubiloso para um espírito em júbilo, mas para o filho da tristeza, o tão amplo oceano é ainda mais isolado que o tão vasto mundo. Esse não é o nosso descanso, e os vaguilhões inquietos assim nos dizem. Há uma terra onde já não há mar. Nossa face está firmada, voltada para esse lugar. Estamos indo para onde o Senhor falou. Até lá, lançamos nossa tristeza sobre o Senhor, que caminhou nos antigos mares e que abriu caminho para o seu povo nas profundezas do oceano. Que meditação maravilhosa! Para nós orarmos e meditarmos sobre essa braveza do mar que estira a vida de muita gente. E quem sabe você não esteja em alto mar, mas está passando um mar agitado. O Senhor acalma a sua tempestade. Que você tenha uma boa noite. Amanhã nós voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário.